Essa é proibida de se relacionar com Yasmin e Rodriguinho. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no site emof.correio-brasileense.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Olha, Zilu se encontrou com Marlene Matos para limpar a barra de... Iam organizar para limpar a barra de Vanessa e conseguir salvar a carreira dela. E sentem pra vocês ouvirem essa. Um dos pontos básicos foi manter o afastamento de Vanessa com Yasmin e com Rodriguinho, para que a imagem dela não seja mais queimada ainda. Então, olhe bem, segundo o colunista, foi assim. Além dos famosos, a amizade, como também ex-participante do BBB, Yasmin Brunet, foi um dos pontos de debate no jantar realizado entre Marlene Matos e Zilu. As duas discutiam as relações que a cantora deveria cultivar agora, fora do confinamento. E o entendimento foi de que a artista deveria se afastar de sua antiga amiga aliada para não queimar ainda mais a sua imagem. A mesma orientação de Zilu Godói e de Marlene valeu para a companhia de Vanessa com Rodriguinho, que também foi envolvida em polêmicas por seus comentários durante sua trajetória no reality de confinamento da TV Globo. Após a notícia ganhar as redes sociais, Yasmin Brunet publicou frases que demonstravam que estavam se sentindo magoada. Deixe aí o comentário de vocês.